Ontem foi noite de teatro na Praça da Bandeira com a apresentação do espetáculo Ariano, o Cavaleiro Sertanejo, da companhia Os Ciclomáticos do Rio de Janeiro. O Diversidade esteve por lá. Olha só. Em cena, seis cavaleiros condestinam a cidade nordestina de Armorial em busca de um famoso escritor da dramaturgia brasileira, Ariano Soassuna. Este é o enredo do espetáculo Ariano, o Cavaleiro Sertanejo. Eu fui convidado a escrever uma homenagem ao Ariano Soassuna. A gente tem esse privilégio de poder falar, mesmo sendo cariocas, mas a gente também tem muitos descendentes nordestinos dentro da companhia. Então, para a gente sempre é uma honra estar levando o nome do Ariano Soassuna e reverberando a sua vida e obra. Enquanto os viajantes se enveredam pelo caminho cheio de dúvidas sobre o fim da jornada, a história de Ariano Soassuna é contada unindo episódios de sua vida como alguns dos personagens emblemáticos de sua obra. Fantasia e realidade marcam a narrativa do musical. Esse processo do Ariano foi um processo muito rápido. A gente foi um trabalho que foi encomendado pelo Sesc Rio e nós tivemos 35 dias para montar. Então, nós ensaiávamos diariamente de 10 da noite às 4 da manhã por 35 dias até a estreia, o que não é comum com a gente. Nossos processos estão a ser mais longos. Não que esse não tenha sido com a mesma qualidade, porque a gente acabou fazendo uso do tempo full time para montar. Mas muito prazeroso. O texto foi construído a sete mãos de direção com os seis atores e a obra foi surgida. Por que escolheram a gente para ir atrás de alguém que a gente nem sabe se existe? Porque nós, como cavaleiros andantes, precisamos acreditar que o que falam nele é verdade. A montagem que estreou em 2018 é da Companhia de Teatro Os Ciclomáticos, do Rio de Janeiro. Integrou a programação da Mostra Nacional de Teatro do Festival de Inverno de Campiné Grande. Primeira vez, a gente está muito feliz. A gente conseguiu mover aqui a nossa agenda porque a gente está vindo de uma turnê que acabou de vir pelo norte e nordeste do país. Fizemos pocinhos, fizemos areal. E agora a gente teve essa possibilidade de vir para cá, para Campina Grande. Então é incrível porque a gente está sendo recebido com muito carinho. E a gente sabe que é um dos festivais mais importantes do país. Fala da ida de vocês para a Espanha, né? Isso. E agora a gente sai daqui com o espetáculo areano Cavaleiro Sertanejo. E a gente daqui a duas semanas está viajando para Madrid. Estamos apresentando o espetáculo lá em Madrid representando o Rio de Janeiro, na Casa de América, na Espanha. Levando a nossa cultura, levando a nossa história, levando as nossas raízes. A nossa ancestralidade para a Espanha e levando a areano Cavaleiro Sertanejo. O espetáculo foi apresentado na Praça da Bandeira. Após três anos sem atividades, no palco montado sempre naquele espaço em cada edição do evento. O que agradou o público que acompanha o festival. A importância é a democratização da cultura, porque dá acesso a todas as pessoas. Não só no lugar fechado, como também na feira, no CAC. É importante porque proporciona para a sociedade, para o nosso centro, a cultura. Conseguir trazer esse belíssimo espetáculo para a nossa população. Tem prestigiado a programação do festival? Como é que está sendo? Tenho acompanhado pelas redes sociais e apenas hoje eu tive a oportunidade de vir presencialmente, conseguir prestigiar o evento. A importância desse festival para a cultura campinense, depois de três anos aí, decorrência de pandemia e outras coisas, é rico, porque fortalece a cultura de nossa cidade. E é uma promoção de cultura, de entretenimento, de arte, com grandes artistas. Eu pego sal pra mão, eu pego sal pra mão, eu pego sal pra mão.